O que é que é que é que é o mundo dependente dele, ela esqueceu que cada vez uma porta fecha, Deus abre 10 portas no lugar, sempre melhor agora que mais pra frente. Nossa, mas agora, depois de um ano, que bom que um ano não é dois nem três, nossa, mas depois de dez anos, que bom que não é vinte, quinze, dezesseis anos, não é? Sempre vai ter o melhor pra você e pra mim, não é? Ela resolveu fazer comparação entre ela e os outros, é lógico que ela vai perder, porque ela não tem confiança em si mesma. Então, primeiramente, não faz comparação entre você e os outros. Segundo, acredita em si e tem que ter confiança em si mesmo, que você é capaz, que você pode, e sem comparação, porque você é único, e você é única. Nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo. E aí, meus amores, bom dia, bom dia, né? Cheguei agora aqui pro ensaio, mais um dia das famosas, Fox Trot, e aí, bora com tudo, né? Fome demais, bora com tudo, né, parceira? O Domingão tá chegando, é isso aí, nice! Bom dia, parceira, né, tudo bem? Tudo bem. Acabamos de ensaiar agora. Sol de 40 graus no Rio de Janeiro, não consegue abrir o olho. Não, tá bem calor, e agora vamos indo almoçar aqui no Frujac mesmo. Fome, fome. É a mesma pra mim, porque eu não vou conseguir ir na frente se ela fica atrás, entendeu? Porque, tipo, a gente tá lutando, tipo, pra ter uma vida melhor. Você quer o mundo melhor só pra você? Então você tá sendo muito... Como dizia a Stamira, a gente tá numa era agora que só erra quem quer. Começa a sair da bolha e seguir pessoas que são diferentes de você, de debate, pessoas trans, mas seguindo todo mundo pra ver como que tá o debate e pra conhecer o outro, né? A luta dela é egoísta. Acho muito legal quando as pessoas não acreditam em mim, porque essa me dá uma coisa pra lutar, cara. Exatamente, exatamente. Quando você tem uma estima tão elevada, você vai começar a invadir espaço, pertencer de uma forma que as pessoas vão ser obrigadas a te tolerar. A gente não precisa sobreviver nas margens dos rios. Quando você invade lugares que você tem vontade de pertencer, as portas podem não se abrir. Então você vai lá e arromba. E caraca, o que eu ganhei aqui, uma pipoqueira, uma pipoqueira, peraí, 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 peraí. Epa, bora fazer de novo a pipoca, muito obrigado, meu amor. Tô sem nenhuma palavra, olha aqui, que benção, meu Deus do céu. Meu Deus. Eu tenho uma dica incrível pra dar pra vocês. Já pensou em ganhar renda extra alugando carro? Isso mesmo. Você pode alugar na Unidas pra ser motorista de aplicativo. Você não precisa ter carro próprio pra isso. Você não precisa ter carro próprio pra isso. E como Unidas, você tem condições especiais de locação pra quem é ou quer ser motorista particular. São muitas, muitas vagas, gente. Você não precisa se preocupar com documentação, manutenção, seguro. Faça as contas e veja que a Unidas é a melhor opção pra você. Quer saber mais? Então liga nesse número que eu vou deixar aqui. E vamos juntos, Unidas. É nóis, caraco! E vamos juntos. É nóis, caraco! É nóis, caraco! Nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo. Boa tarde todo mundo, tenham um ótimo dia. Eu acho que hoje vai chover aqui na Curitiba. Tenham um ótimo fim de semana. Hoje foi um dia muito lindo, sem chuva. Graças a Deus, tem sol. Um dia muito, muito lindo. Agora a academia é feita, agora já aprovou o treino. Sem mais, sem mais esperar, não quis desesperar, agora crescer mais tarde. Tô feliz. Que fofoca. Melhor ficar quieto e comer miojo e dormir em paz. Mas, meu Deus do céu. Guardei o segredo. Conforme resolvi descer lá embaixo e comprar um miojo pra comer. E vi uma coisa, gente. Uma fofoca. Meu Deus do céu. Meu Deus. Mas eu não vou falar nada, nada, nada. Mas... Bom dia, meu amor. Eu cheguei aqui na dança. Olha aqui. Bora encerrar já, já, já. É como com tudo, né? Encerrar agora. Depois tô indo pra São Paulo. Vai ser ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Não é? Seguinte. Pera aí. Quando você abraça, abraça de verdade. Cara, não fica como uma pessoa se você não quer ele ou ela, entendeu? Não fica, não. Às vezes, assim, atrapalha a sua própria vida, entendeu? Tem uma grande amiga. Ela não quer acabar o namoro dela como cara porque ela acha que nunca vai achar uma pessoa igual. Mas, na verdade, o relacionamento dela é péssima. Todo dia ela chora, reclama. E ela fala pra mim que ela tá com medo de perder ele porque não vai achar uma pessoa igual a ele. Falei, menina, pelo amor de Deus, pra que você vai querer uma igual a ele? Se você sofre com ele. Ah, mas ele faz coisas boas, mas eu sofro muito comigo. Gente, não quero ponto. Coloca ponto final no seu relacionamento. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma pessoa melhor, entendeu? Não atrapalha a sua própria vida com o seu pensamento, não. Tá? Nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo. Nós, hoje vai ser o melhor dia no mundo. Eu tenho fé. Beijo. Bom dia, né, pessoal? Bom dia. Bom dia. Aí, nossa professora do... Sapateado. Isso aí. Tep, Tep. Maravilhosa. Muito obrigada. Estão arrebentando. Muito obrigado. E amanhã é um domingão, gente. Bora com tudo, né, pessoal? Vamos que vamos. Torce pra gente. Beijo pra vocês. Beijo. Nós. Gisele. Gisele, vem cá. Gisele. Ó, Gisele. Não larga a mamãe, Gisele, não é? Gisele, vem cá. Gente. Vem pertinho, ó, mãe. Nem larga ela. Vem, Gisele. Ela tá ligada da mãe, ó. Ui, pulou aqui. Bom dia, Gisele, hein? É com a mamãe. Coisinha. Gisele. É com a mamãe. Gisele, 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 gisele. Ó, ó. Marinha dela. Caraca, tá bombando, hein, caraca. Olha aqui o tamanho. Ah, garoto. Cheguei agora em São Paulo. Olha aqui. Tempo. Tá chegando uma chuva. Meu Deus do céu. Mas graças a Deus do céu. Muito bonito do meu Deus. Bolei o foguinho, mas... Tá brava aqui. Ó, desse jeito tá em São Paulo agora. Olha aí. Meu Deus, já tem um acidente. Cuida, gente, por favor. Quem tá dirigindo aqui em São Paulo, cuida, por favor. Tá chovendo demais. Tem muitos acidentes, tá bom? Tamo juntos. Semana de ensaio chegando ao fim do fogo strot, sapateado. Tá preparado, parceiro, pra amanhã? Tô cheio. Que bom, que bom. Gente, volta na gente amanhã. De novo, por favor. A gente merece o seu 10. Por favor, sim. Tamo juntos, galera. Amamos vocês. Boa tarde, todo mundo. Teremos um ótimo dia. Olá, boa tarde, todo mundo. Hoje eu estou aqui no restaurante Marhaba. Hoje é sábado. Tem café, tem café árabe e também tem salgados. Sfihah e kubay. E também tem muitos tipos de doce árabe. Pagina do restaurante Marhaba. Árabe. De segunda até sexta, tem prato do dia árabe aqui no restaurante Marhaba. E se você quer saber mais detalhes, visite... Sp发 том, que é a minha filha. анar é o que estudou. Sao o khas. Pagina do restaurante Marhaba. Beateaven a fazer três 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 noche one hour lá 겁니다. E aí? E aí? Obrigado.